Gente, tá rolando a Star Wars Celebration, que é uma convenção só de Star Wars e por lá saiu o primeiro trailer da série de Ahsoka Então bora pra gravar aquela reaçãozinha marota e depois tem a análise completa, então já ativa o sininho aqui pra receber a notificação Bora assistir Olha o estilo Caralho Caralho, a Sabine Nossa, ela Era singular Caralho Olha a Andor aí, ela tá em tudo Ultron Sabia, sabia Nossa, que coisa linda velho É a Mary Elizabeth Winslet de Scott Pilgrim Caralho Perhaps it is time to begin again Então é o seguinte gente, lá na Star Wars Celebration foi anunciado que o David Filoni vai dirigir o filme que vai concluir os plots de todas as séries que ele tá conduzindo aí com o Jon Favreau Que são Ahsoka, Mandalorian, O Livro de Boba Fett, Skeleton Creel Esse filme ainda deve demorar um pouquinho porque as séries ainda vão rolar muita coisa Mas eu já tinha falado isso em um vídeo de análise de Mandalorian, eu volto a repetir depois desse trailer aqui A Ahsoka fala que o Troll ele é a herança do Império, ele vai herdar o Império pra ele E eu já tinha falado que ele e o Morph Gideon seriam os principais antagonistas dessa produção A gente tem que ver o que aconteceu com o Morph Gideon em Mandalorian, deve mostrar até o final dessa temporada aí Mas eu acredito que eles dois serão antagonistas principais desse grande evento que vai juntar todas essas séries E aqui a vibe total de Rebels, né? Vai ter muita coisa de Clone Wars também, mas principalmente de Rebels Porque vai voltar toda a tripulação da Ghost, então a gente já viu a Hera Sindula, a gente já viu a Sabine Ren O Ezra deve aparecer em algum momento e o Zeb já apareceu em Mandalorian e também possivelmente vai estar aqui Então, melhores das expectativas pra série da Ahsoka que eu acho que vai ser a mais grandiosa No sentido de referências ao universo, de aparições das animações Entre essas séries todas do Filoniverse, né? Que começou ali com o Mandaloriano Se inscreve no canal porque depois a gente vai fazer a nossa análise minuciosa de todos os detalhezinhos Então, não perca e é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau